Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1 Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros, olhos abertos Sunny, pega aqui Não era para apertar velho Eu vou saber A gente quer agradecer pelo menos a presença de todos vocês A gente sempre agradece Obrigado a cada um de vocês pela presença A gente precisa conhecer todo mundo aqui A gente não conhece, então a gente vai conhecer a galera aqui Obrigado, está bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Seu nome? Ai, meu Deus O que foi? O que é? É um cheiro É um cheiro do quê? É muito ruim Presta atenção É CC? CC? Não sei se é CC Passei desodorante É cocô? Vê se eu pisei no cocô Vê Obrigado, tá? Ai, moço Moça, tá bom Seu nome mesmo? Eu esqueci Ah, é isso que ela esqueceu Você lembra o seu nome? Qual que é o seu nome? É a Rosana Rosana, obrigado, viu? A gente já conversa, tá? A gente já conversa, tá bom? É, tá bom Tá louca, né? Não, é ruim O que é? É ruim É ruim mesmo? É Puta que pariu Pegou Não era para ter pego você Mas depois a gente vai conversar É muito ruim? É horrível Não é uma opinião só, né? Vê se é CC, ó Tá bom, pegou tudo Vamos lá Tudo bem seu nome? Débora Débora, tudo bem? Você veio com quem? Com meu esposo, o Cid Cadê o esposo? Ah, tá, legal Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Isso Sábado Conheci bem, né? São quantos dias? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo São seis dias só? Tá faltando um, não tá? Não Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Antes do sábado é o quê? Quinta Ah, tá, quinta Tá bom É quinta, meu cheiro é fedido Pegou tudo Seu nome? Sílvia Você veio com quem, Sílvia? Com meu marido e com seu amigo Cadê o marido? Tá lá No final Ah, foi ele que me deu o perfume Credo Tá bom, a gente já conversa Mas faltou um dia, viu? Depois a quinta é o quê? Sábado e domingo É, faltou Tá certo Tá bom Vai lá Tudo bem, querido? Tudo Seu nome? Ricardo Ricardo, primeira vez no show? É Primeira vez Legal, você veio com quem, Ricardo? Com a minha esposa Cadê a esposa do Ricardo? Aí uma mãozinha lá no fim da escuridão Tá gostando do show? Tô gostando É bom, né, cara? Pô, obrigado por você ter vindo Muito bom Cheiro bom, meu É bom, né? É, mas é muito bom É doce? É meio adocicado Ah, algodão doce É algodão doce? Não, não sei Não, não é algodão doce É outro cheiro Mas é muito bom Seu perfume? É, meu perfume Mas eu não posso falar agora Porque se o pessoal ouvir Vai ficar todo mundo assim, né? Cheiroso Não, mas é bem cheiroso mesmo, gente Muito Que legal, cara Obrigado, viu? Depois eu te conto, mas Não pode passar muito Porque senão o pessoal fica Perguntando na rua aí Não, mas é muito bom mesmo É gostoso Tem que passar pra gente, sim Vamos passar, tá? Depois eu te falo Só se solta aqui minha mão Pra eu continuar o show Obrigado E encostou, fica O cheiro é incrível, né? É bom demais Obrigado Vai lá, Sanito Muito Pegou que é o seu nome? É Márcia Márcia Márcia, vem com quem, Márcia? Com a minha irmã Cadê? Ah, que tá ali na ponta lá Ih Ah, perfeito, Márcia Márcia, quantos dedos você tem Em cada mão? Cinco Perfeito É até uma pergunta ridícula, né, Márcia? Levanta assim pra gente, assim, ó Isso, levanta aqui Mais pra cá Aqui assim A outra mão também Eu vou passar aqui Você conta em voz alta pra gente Pode ser? Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Perfeito Perfeitinho Tranquilo, não é? Tranquilo Tranquilo Qual que é o seu nome? Bárbara Bárbara Tá certo, Bárbara? Não Errado, né? Você veio com quem, Bárbara? Com meus pais e minha irmãs Tá ali, tá ali Eu vi Perfeito O que é um erro assim Não tem como passar, né? O que ela falou errado? O Bete O Bete Falta o erro Não falou, né? Não falou Ela falou errado Não tem problema, né? Você tá aqui da Zona Norte mesmo? Sou E você também é da Zona Norte aqui? Também Ah, tá Pessoal Tem um pessoal que não sabe contar direito, né? Levanta assim os seus dedos Vamos contar pra ela E melhor Levanta aqui Você pode falar pra mim? Pode ser? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez É Estranho, né? E ela não contou direito, né? É É que o pessoal mais velho ainda É que é reformulação da matemática, né? Que nem a Branca de Neve Sabe a Branca de Neve? Sabe? Sei É a Branca de Neve É Branca de Neve e os Bete Anões É Bete Anões, tá certinho Bete Anões É Puta que pariu Não aprendeu isso na escola ainda, né? Não, ainda não É É que nem o James Bond Conhece o James Bond, não conhece? É o 00 Bete É Bete 00 Bete Tá certo Pessoal mais velho não sabe, né? É Aprendendo, né? Tá Seja bem-vinda, viu? Isso É Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri pra você continuar aqui no show, velho. Por quê? Porque você atrapalhou de novo. Tá dançando. Senta ali, ó. Você tá de castigo ali, ó. Senta ali. É show de hipnose. É show de hipnose. Não é de dança, velho. Palhaçada. Porra. Atrapalha pra cacete. Oi. O que houve? Ela me beliscou. Quem foi? Eu não. O que aconteceu? Nada. Foi você? Eu não. O que aconteceu? Alguém. Alguém? É. Qual que é o nome? Seu nome? Titiane. Titiane. O que é? É Titiane. É Titiane? É Titiane. Puta merda. Você veio com quem, Titiane? Titiane. Titiane? Isso. Você veio com quem? Tu é ela e tu é ela. É. Ah, veio tudo. Oi, Tutu. Tudo bem. Você já tinha sido hipnotizada? Não. Não? Você tem quantos aninhos? Eu tenho que falar? É porque cinco anos não podia subir no palco. Eu tenho mais. Ah, tenho mais? Então, tudo bem. Não tem problema. Tá bom. Você é daqui da Zona Norte? Ito. Ito. Você está agotando do chão? Batante. Batante. Foi você que beliscou ela? Porque criancinha gosta de beliscar. Não? Ah, é do lado esquerdo. Por isso é que pariu. Você beou aí do lado. Foi ela. Não, fui eu. Foi. O que está aqui pariu? Não é possível, cara. Não é possível. 3, 2, 1, olhos abortos. Irmão. O rapaz falou para dançar. Que rapaz, irmão. Você está sentado de castigo aqui. O rapaz. Olha a assada. Mas ele falou para dançar. O que que é? Falou para dançar quando eu tocasse a música. Vem cá, vai. Vou te deixar aqui. Senta aí, vai. Pessoal, olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose. Imediatamente. É muito gostoso, né? É bom, né? Sim. Gostoso, né? Nossa, o cheiro é muito bom. Sim. É bom demais, né? É bom demais. Legal, olha só. Nunca mais me cheire. Te brincaram, né? Olha só que legal aqui o pó. Põe na sua mão. Estica a mão aqui. Isso, põe aqui o pó na sua mão. Só que vai ficando pesado. Vai ficando muito pesado. Vai caindo. Quando encosta no seu colo, você volta naquele estado de hipnose. Você atrapalhou o show, né, velho? Nunca mais dance. Não se... Que poder gostosinho, né? Você viu, né? Você viu, né? Vai para a cadeia. Querem um pouquinho no pózinho? Tudo bem? Ah, não. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Você está cheio de pó hipnótico na mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você... Eu vou jogar o pó no rosto que você...